A espera acabou. Diablo Imortal acabou de lançar. Fala galera, Ziegfield aqui, enlouquecido na área, tá todo mundo. Zieg, o Diablo lançou, como é que vai ser galera? Partiu, vamos jogar, tá todo mundo já dentro do game. E no mais, eu já vou explicar alguns detalhezinhos aqui pra vocês e falar até os servers mais ou menos que a galera tá jogando. Eu vi muita gente entrando, né, quem logou primeiro, entrou nos primeiros servers, mas, por exemplo, Android Zero entrou no OZA. Tem alguns outros streamers que também entraram no OZA. Eu vou tá entrando, galera, no Elzix aqui, tá? E, detalhe, o jogo tá lançando no Brasil, totalmente em português, com o server South America. Então, tem server aqui pra gente com a latência de 64ms, galera. Então, eu tô entrando em Elzix, se você quiser entrar comigo, já tá aí meu server, tá? Você vai poder entrar no jogo, galera, utilizando o Battle.net, tá? Ele tá dando vários erros de conexão toda hora, porque tem muita gente logando. E uma das informações que você pode saber é que a galera do celular acabou entrando o primeiro, galera, que ele tá um pouco menor aqui no aparelho de celular, né? De 7, 8GB aí, mano, porque, assim, não tá leve, não, né? Mas tá de boa, porque o jogo, ele pode até ser um pouquinho pesado pra instalar e tudo, mas ele roda até que na maioria dos aparelhos. Muita gente vai perguntar, mas, Zig, tá rodando em quais aparelhos, né? A gente tem uma lista, galera. Eu vou mostrar até antes de falar das classes, que todo mundo fica perguntando quais dispositivos são compatíveis com as configurações gráficas ultra de imortal. Então, os requisitos pra PC, Windows 7, Windows 8, Windows 10, né? CPU, AMD FX810 ou Intel Core i3, tá? Com uma NVIDIA GeForce 460 ou uma Radeon 6850, galera. Ou até Intel Graphics de 530 tá rodando com 4GB de RAM, seu PC estaria rodando, né? Mas, ele pede, realmente, aqui, um sistema operacional entre o Windows 10, é claro, 11, 64 bits, Core i5, o AMD Ryzen 5, né? Superior, é claro que é melhor. NVIDIA GeForce 770 ou uma Radeon 470 pra rodar perfeitamente com 8GB de RAM. E ele tá pedindo 24GB de espaço aí no seu HD do PC. Agora, já no Android, galera, o sistema operacional é Android 5.0, Snapdragon 660 ou Exynos 9611. Pedindo GPU entre Adreno 512 ou Mali G72 MP3, esse eu nem conheço. Porém, ele tá pedindo 2GB de memória RAM, galera. Eu não sei, exatamente, se realmente rodam em aparelhos com 2GB apenas de RAM. E ele fala pra ter necessário 2GB, né? Primeiramente, mas com o patch, todos os adicionais, o jogo vai bater 10GB aí, muito bem fácil, tá? Então, já deixem liberados. iPhone já pede iOS 11, iPhone 6S pra cima e também quase 10GB aí instalados, tá, galera? Eu já tô baixando a versão DPC oficial, tá? Mas, nesse primeiro momento, eu estou jogando até no emulador, tá, galera? Porque a versão mobile já tá funcionando e já tá bem bonita aí também. Dá pra gente ver legal. As classes que foram liberadas, né? São até as mesmas que a gente teve lá com todos os anúncios e tudo mais. Então, começa no Bárbaro. Bárbaro é uma das classes que a galera mais curtiu lá no beta, galera. Muita gente evoluiu muito e falou que ele é um dos melhores pra PVP e PVE. Funciona bem pra caramba. Arcanista, já que é o nosso mago maravilhoso, né? É um tipo de personagem que é pra dar muito dano, mas ele é muito fraco em HP, é claro, né? Ele tem mobilidade até que ok, mas o lance dele é dar muito dano. Então, se você quiser matar tanto o PVP quanto o PVE, vai ser muito bom. Mas eu, particularmente, não curto classe que é meio fraca de HP e defesa, né? A classe que a maioria da galera curte por aí, galera, é o Caçador de Demônios. Que ele é basicamente o atirador aqui. Ele também é uma classe tipo meio papel, mas a galera gosta muito dessa classe. Que eu acho que até tem um pouco mais de mobilidade do que o mago. Eu não sei se o dano dos dois já seria o mesmo. Eu acho que Caça Demônios é um pouquinho menor o dano. Mas ele tem um pouco mais de mobilidade, um survival ali um pouquinho melhor. O kit desse personagem aqui também é muito bom e a galera escolhe ele demais aí no começo, né? Mas tem que lembrar que ele é meio papel, né? A minha classe, é claro, galera, é uma classe que, particularmente, eu acho muito boa pelo fato de ter um dano muito bom. Com um kit de sobrevivência ali legal, né? Então, diferente do Bárbaro, que eu acho um pouco mais versátil. Esse personagem aqui, galera, ele dá até, eu acho que, um pouco mais de dano do que o Bárbaro. Só que ele tem um pouco menos de HP, mas você tem várias coisas ali pra se manter no campo de batalha. É uma das classes que muita gente, assim, deixa passar. Porque ele... Tem gente que diz que ele fica um pouco mais abaixo ali de outras classes e tal, que bate de perto. Você tem que ter um controle a mais do personagem. Mas eu gosto pra caramba. E eu vou jogar com ele, é claro, né? A nossa classe é, claro, defensora, né, galera? Que é o Cruzado, né, mano? Ele é muito bom, né? Você até faz um misto de bater de perto com bater de longe, dependendo de como você vai jogar ali. Mas aqui você vai tankar pra caramba, mas também dá dano. Por mais que as classes a gente falasse, ah, essa aqui é tank. Todas as classes vão conseguir sobreviver tranquilamente, seguir no jogo, fazer tudo, tá, galera? Isso não precisa se preocupar, mas o Cruzado também é bem legal, né? E por fim, a gente tem até a última classe anunciada, que é o Necromante. Uma das classes que a galera curtiu demais, galera. Porque ele consegue ter até um sustento, eu acho mais interessante do que o Mago, sendo um mago, né? Você faz as invocações, você consegue dar uns golpes de longe e utilizar algumas mecânicas pra se manter no campo de batalha e tal, que é bem interessante. Mas o dano dele já não é tão gigante quanto, né, um mago, por exemplo, e entre outros personagens ali. Mas ele é uma classe muito legal de se jogar, certo? Então é mais ou menos isso pra você poder escolher aí uma classe e começar legal. Lembrando que, indiferente da classe que você escolher, você pode escolher ele tanto mulher quanto homem. Então aqui não tem o Vender Lock, galera. Isso é muito legal. E, é claro, quando você avançar no game, você vai poder mexer aí na customização. E a gente tem algumas aparências que você pode colocar e depois você pode personalizar um pouquinho mais, né? Mesmo sendo monge, dá pra pôr um cabelo, né? Então você não precisa ser exatamente careca. Mas as versões de cabelo aqui são poucas, né, galera? Dá pra mudar a cor do cabelo, até colocar umas cores um pouco personalizadas aqui e ali, galera, ó. Dá pra mudar o tipo de barba, né? Que é um bagulho assim também, mano. Pega de boa. Nossa, galera, ó. Pô, não tem nenhuma parecida com a minha. Só o bigodinho. E, é claro, ele tem algumas coisas aqui. Você mudar um pouco aqui na profundidade, posição da testa, galera. Largura das paradas, né? Tem algumas coisinhas interessantes até pra mudar nas proporções do rosto. Mas eu não sei, cara. Tipo, eu acho que ele, nessas questões aqui, a gente nem se preocupa tanto, cara. Porque, sei lá, né, galera? A visão, o jeito de olhar pro jogo, eu acho que, sei lá, cara. Não sei se muda tanto, não. Ó, profundidade dos olhos, né? Tamanho e tal. Vou deixar até um pouquinho maior. Vou mudar aqui na posição do nariz. Profundidade. Deixar o napão, moleque. E a boca, né, galera? Finaliza aí na altura da boca. Amplitude, sei lá, né? Coisa que eu gosto, né, é mexer aqui um pouco na pintura, né? Então, você tem umas pinturas de olho, uns bagulhos que você pode colocar no rosto aí, ó. Ó, isso aqui deixa o meu chart no bate, mas se você pintar de preto, por personalizada, né? Ó, da hora, galera. Ou você pode pôr uma cicatriz, algum bagulho ex aqui e ali, né? Até as manchas do Naruto, mano. Que isso? E ainda dá pra mexer nos olhos, galera. Então, até que dá pra fazer uma customização até que ok, vai. Não vou falar que é ruim, não, porque tá bom. E é claro, né, galera? Depois de você criar seu personagem, é só a gente botar um nick e cair pra dentro do server, certo? O meu, como todo mundo sabe, Ziegfeld aí no esquema, certo? O meu, como todo mundo sabe, Ziegfeld aí no esquema, né? Então, aqui começa a nossa jornada, tá, galera? Pra quem não jogou Diablo ou não conhece, essa versão de Diablo, galera, ela tá realmente repleta de coisas que estão deixando o jogo realmente incrível, tá? Então, essa versão a gente realmente vai ter, né, como jogar cross-plataforma, então você vai poder jogar PC, mobile, né, junto no mesmo servidor. E o Diablo, galera, ele é aquele jogo, mesmo que essa visão de cima, feito pra você quase que completar progressos dentro do mundo do game, né? Então, o gráfico que vocês estão vendo aqui, tudo, galera, ainda tá debilitado porque ele tá fazendo download, porque, mano, eu tô na loucura aí pra jogar, certo? Mas, de qualquer forma, o jogo, ele é um open world bem interessante, né? Automático, basicamente, o jogo nem tem, galera, automático, né? E como o jogo, ele é, como eu disse, pra você completar coisas dentro do mundo do game, o quesito principal, né, é você tá dentro de um jogo que é baseado no action, principalmente, e equipamentos que vão fazer você ficar forte ou não. Então, até como dica, galera, pra você começar, o que você tem que fazer aqui pra ficar forte é, com certeza, já subindo o level e fazendo as quests do jogo pra avançar o máximo possível e liberando todas as coisas, pra, principalmente, poder fazer as DG, fazer boss, fazer todos os eventos e questões que o game tem pra você ir liberando os itens mais top do jogo. Porque, cada vez que você avança, você vai ficando mais forte e, é claro, conforme você fica mais forte, você libera, é, bosses, fases, eventos que são mais fortes pra dropar os itens mais fortes, né? Até no PVP mesmo, você tem uns drops muito interessantes pra ficar bolado no jogo, galera. Mas, como vocês podem ver, mano, o jogo, ele é maravilhoso pra se jogar, galera. Já vou adiantando, sim, ele é P2W, ele funciona de uma fórmula tão tanto diferente, né, da maioria dos jogos mobile que a gente jogou, né, tá um poderzinho, não aparece do jeito que é convencional, galera, mas, infelizmente, sim, ele é P2W, e até a galera falou, servidor que são os primeiros, que estão os youtubers mais famosos, pode ser que tenha os maiores P2Ws do game, talvez seja até verdade, mas, o game, ele oferece muita coisa, sim, pra se fazer, então, mesmo que ele seja, de certa forma, P2W, galera, você consiga ali, é, com o dinheiro sair na frente, você jogando também, farmando legal, você vai conseguir atingir um patamar interessante pra continuar o seu jogo de uma forma bem legal, tá, galera? Então, mesmo que você pense, ah, e jogo P2W e não dá pra bater de frente com os caras, teve gente que fala que dá, tem gente que fala que não dá pro Free2Play bater de frente, mas, particularmente, o game não é só competição. O principal dele, galera, é jogar um diabolo, como a gente já viu vários diabos por aí, de graça, no seu celular ou no seu PC, e tem uma experiência de jogo incrível com a galera por aí. Então, de novo, link pra download do game na descrição, meu server aí, EZ, sei lá o quê, o nome tá na descrição também, galera. Meu nick, Ziegfield, quiser jogar comigo, é só entrar, e hoje a gente tem live pra, mano, você acabar de jogar diabo, certo? Tamo junto, hein? Caraca, que voz bonita do meu monge, mas, mano, pensando aqui, eu deveria ter deixado ele careca, hein? Poxa, que voz bonita do meu monge com o cabelo, mano. E meia? Acurado, desculpa esse homem só.